Ei pessoal, meu primeiro ano aí, olha só, o tema da aula é Comunidade e Sociedade. Esse tema é tratado por um sociólogo alemão, o Ferdinand Tunis, que tem um livro justamente chamado Comunidade e Sociedade. Geralmente, tem-se a impressão de que Comunidade e Sociedade são coisas iguais, semelhantes e não é bem assim, sociologicamente falando, não é bem assim. De acordo com o Tunis, o que a gente chama de Sociedade é exatamente esse mundo que nós vivemos industrializado, industrial, urbano, construído a partir da industrialização crescente ali no decorrer do século XVIII e avançando aí até, vamos dizer assim, os nossos tempos mais contemporâneos, modernos, né? Então, para o Tunis, a vida em sociedade é essa vida marcada pela industrialização e pela urbanização. E essa vida em sociedade, pela dinâmica que a industrialização e a urbanização estabeleceram, provocaram, transformaram a vida, ou seja, a vida das pessoas, ela tinha uma formatação, ela tinha, vamos dizer assim, uma dinâmica bem diferente até a industrialização. Com a industrialização, com a urbanização cada vez mais crescente, a vida se modificou, né? A vida das pessoas foi atingida profundamente por essas transformações. E, por exemplo, vamos colocar algumas características da vida em sociedade. Uma característica marcante que o próprio Tunis, ele coloca, é a questão da impessoalidade nas relações, certo? E, como essas relações se tornam relações de impessoalidade, essas relações adquirem um caráter calculista, racional, objetivo. E a dinâmica da sociedade se torna uma dinâmica, e até o próprio Tunis pega emprestado isso do Émile Durkheim, que é um sociólogo francês que nós vamos estudar com muita atenção, né? Aliás, Durkheim é considerado o primeiro sociólogo, né? Quando eu digo o primeiro sociólogo, o primeiro profissional da sociologia. A sociologia, como nós já vimos, ela é uma disciplina proposta por um filósofo, que foi Augusto Conte, e essa proposta contiana acabou resultando numa doutrina religiosa, que é o positivismo. Agora, a sociologia como área científica, no meio acadêmico, dentro da universidade, com um objeto de estudo definido, isso quem dá a sociologia é Durkheim, né? Francês. Então, o próprio Ferdinand Tunis, ele pega emprestado do Durkheim, essa ideia de uma sociedade mecânica, cuja dinâmica é mecânica, ou seja, impessoal, as relações são impessoais, marcadas por uma impessoalidade, né? Cada pessoa, de certa maneira, extremamente individualista, até nesse sentido, a gente tem uma sociedade mais individualista, aonde cada um vai buscar cumprir com os seus objetivos, seguir os seus objetivos, né? Isso é a impessoalidade, ou seja, cada um buscando o seu lugar no mundo, trabalhando, tendo objetivos, lutando aí pela sua vida e tal. E, claro, uma sociedade funcionando de forma extremamente calculista e racional, certo? Até por uma divisão do trabalho ser extremamente complexa aí. Isso é completamente distinto do conceito de comunidade. Comunidade, gente, não é à toa que é uma palavra aí que a gente pode até derivar aí, né? De bem comum, aquilo que é de todos. O que marca a comunidade, de certa maneira, é uma convivência, não impessoal, mas, pelo contrário, uma convivência muito marcante, muito presente e é um pequeno núcleo, né? Coletivo, aonde as pessoas, elas, de certa maneira, dividem, né? Uma dinâmica de vida muito mais simples, muito mais enraizada em tradições e esse pequeno grupo, esse pequeno coletivo vai partilhar tradições, valores e vão estabelecer uma dinâmica de vida muito, muito mais simples e pessoal no sentido, no sentido, assim, de que quando você é membro de uma comunidade, você é parte desse coletivo e você está totalmente integrado nele. Então, não existe o indivíduo ali, existe a coletividade. De certa maneira, o indivíduo, ele está imerso na coletividade. O coletivo fala mais alto na comunidade. As raízes, os laços de vizinhança, de parentesco, marcam essa comunidade. Então, as pessoas, quando vivem em comunidade, elas mantêm uma relação não de impessoalidade, mas esse pequeno núcleo coletivo, ele estabelece uma relação de reciprocidade, de, vamos dizer assim, de uma interconexão muito forte entre as pessoas, de um enraizamento muito forte, um entrelaçamento muito forte entre elas. Agora, essas comunidades, o que a gente coloca aqui como comunidade, aliás, o que o Ferdinand Tunes coloca como comunidade, ele muitas vezes vai buscar isso nas, vamos dizer assim, nas comunidades rurais, agrárias, europeias, certo? Anteriores a esse processo de crescimento de uma sociedade industrial e urbana. Agora, daí, a pertinência da pergunta que foi deixada em sala de aula, que era, vivemos hoje em comunidade ou em sociedade? É claro que, no século XXI, 2021, uma sociedade altamente tecnológica, as nossas aulas, os anos, os meios digitais, são um bom exemplo disso. É evidente que vivemos numa sociedade, só que uma coisa interessante e importante, o fato de vivermos em sociedade não exclui a possibilidade de se estabelecer dentro da sociedade comunidades, ok? Então, por exemplo, uma determinada, vamos pegar um exemplo aqui de um condomínio, onde várias famílias, de certa maneira, compartilham aquele espaço ali. Dependendo da dinâmica que é estabelecida entre as famílias ali, eu posso até identificar isso como uma comunidade. Não é à toa que muitas comunidades carentes, por exemplo, como as chamadas favelas, hoje em dia, elas são entendidas e é até mais corriqueiro você observar a palavra comunidade do que a palavra favela, para identificar aquele coletivo, aquelas famílias que estão vivendo, por exemplo, numa encosta de morro, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, ou num subúrbio metropolitano, como na cidade de São Paulo. Então, essas comunidades, elas persistem, apesar da vida ser uma vida em sociedade. Essa vida que nós levamos nos dias de hoje é uma vida em sociedade. Mas isso não exclui a existência de comunidades. Uma comunidade quilombola é um exemplo também. Uma comunidade religiosa em torno de uma determinada agremiação religiosa ou igreja. É uma comunidade que se forma ali. Pessoas que partilham valores, princípios, que se ajudam mutuamente, que têm objetivos em comum, que têm laços. Que, no caso aí, de uma agremiação religiosa, esse laço, às vezes, é o convívio naquele espaço religioso, no templo, etc. Geralmente, essas comunidades, por elas estarem enraizadas em tradições, elas preservam, no caso aí, festividades, que são muito próprias. Ou seja, apesar de vivermos, desde a industrialização, naquilo que o Tunis chama de sociedade, ainda, ainda existe espaço para que comunidades sejam formadas e que elas coexistam no interior de uma sociedade. Comunidades as mais variadas. Então, em resumo, comunidade e sociedade não são a mesma coisa. A comunidade é um pequeno agrupamento, uma pequena coletividade, onde as relações entre as pessoas de uma mesma comunidade, essas relações são de parentesco, de vizinhança, são relações de proximidade, de raízes em comum, valores e crenças. Ou seja, é um pequeno núcleo coletivo. Certo? A sociedade, a gente já está falando de uma coletividade ampla, onde a divisão do trabalho é complexa, onde a gente tem a questão da urbanização e da industrialização, alterando e ditando a dinâmica da vida entre as pessoas. Cada família, pessoa, as relações entre as pessoas é uma relação de impessoalidade, é uma relação objetiva, calculada, ou seja, cada um buscando trabalhar, se preparar, construir o seu próprio caminho, ou seja, prevalece a individualidade. Na comunidade, prevalece o coletivo, sempre. Ok? Espero que tenham compreendido bem aí o que é comunidade e o que é sociedade. Eu e vocês vivemos numa mesma sociedade, mas talvez em comunidades diferentes. Entendem? Um abração!